Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi! Gente, agora vocês vão assistir aí o Jeep do Charley, esse Jeep que a gente filmou lá, o quarto Jeep que a gente filmou lá em Brusque, nossos amigos novos lá de Brusque, e ele ainda, vocês vão assistir até o final aí, vocês vão ver, e aproveita, quem não se inscreveu no canal aí, aproveita, se inscreve, compartilha com os amigos e dê aquele joinha. Assiste aí no final de Converte Novo. Mas esse Jeep aqui, pra gente entender, é um CJ5, que vocês modificaram, não foi ele? O CJ5, não, não, a parte de modificação é a maioria dele, ele não deixa a gente fazer. Ele fala, ah, eu tô querendo fazer isso, nós vamos te ajudar, quando chegar lá já tá pronto. É mesmo? É, porque ele tem ciúme, tanto ciúme que ele não quer que ninguém mexa nas modificações também. Sim, sim. Entende? Mas é que nós influenciamos a comprar um Jeep, ele foi uma vez com a gente, se empolgou. Na verdade, ele queria alguma coisa pra se incomodar, porque quando o cara não tem nada pra se incomodar, ele precisa alguma coisa. Sim, com certeza. A vida é tão boa, né? Que amizade é assim. A vida é tão boa, que tem que se incomodar com alguma coisa. Então, como se incomodar junto? Mas, graças a Deus, assim, não é incômodo, deixa a ver. Não. O que incomodou, né? Você nunca te deixou na mão, né? Então, até no dia que ele foi comprar, ele perguntou pra mim. Mas foi no estacionamento do shopping que vocês foram ver ele. Sim, sim, sim. Sim, logo vi, olha a cor, que a gente ganhou o punimento. Naquele andar de garagem, que menos gente estaciona, pra não ter aquele negócio de bater do lado, arranhar e tal, né? Sim, porque aqui foi a porta de um carro que abriu, né? Isso, sim. Que carro, hein? Sim, o carro caiu a porta, né? Sim, o carro caiu a porta. Então, até quando fomos comprar, ele perguntou, vamos junto. Claro que vou junto, né? E ele perguntou pra mim, cara, o que tu acha? Eu compro, cara? Se tu não comprar, eu compro. Porque o Jeep é muito íntegro, entendeu? Muito bem montado, a carroceria toda dilata e bem conservada. Tem uns detalhezinhos que não é um Jeep, não é um carro zero, né? Mas é toda bem estrutural, assim, os detalhes que tem na carroceria, os frisos, tudo, né? Não é aquele cheio de massa que some tudo, né? Sim, não dá pra ver que quem pintou ele caprichou, né? Exatamente, foi feito um... O chassis é bem íntegro, né? Sim, bem íntegro. É um 1960 aí? Nove. Nove também? Nove também. Os eixos originais, né? Nove e 44. Não tem bloqueio ainda, mas vai ter. E esse aqui tá com a caixa... Caixa do Choevetto, cinco marchas. Quatro marchas e meio. E não acharam a quinta ainda, não se acha quinta. Não entra, não faz nada. Não entra a quinta, mas... Pode ser o trambulador, que tá acontecendo com o dele também. É, uma coisa, né? Não pida no Mexique, deixa ali. Tem um motorzinho AP 1.8, carburado. Comprou eu vou usar a ingestão eletrônica, mas... É, mas é uma hora dessa. É. E tu tá com o motor aqui, que é o... AP 1.8. Um motor AP 1.8. Esse é o mais fácil pra injetar, né? Sim. E tem basicamente tudo pra vender. Ele já é injetado esse motor já, né? O jipim é tão bem feitinho, tão... Que tem as plaquetinhas ainda, tem tudo. Bem estruturado, bem... Sim, sim. Não, não, dá pra ver assim, até pelo cofre do motor. Não, tá bem feitinho, né? Pra tu ver... Todos os detalhes da... Sim, sim, a solda ponta original aparece. Sim, a ponta aparece. Já tá com um radiador aqui de adumínio. É. Esse é o copinho do deles. É, o radiador de adumínio. Esse aqui já foi projetado no tamanho do Willis, né? Certo. Na característica dele. E já com as saídas pro AP, né? Sim, sim, sim. É que ele tem o radiador original do Willis adaptado pro AP, né? Só, como eu, só mandei fazer a da alumínio com o AP igual daí no caso, né? Sim, sim. É que eu falei pra ele assim, né? Cara, bota o radiadorzinho do Uno. Sim. Do Uno, que tem o vaso expansor, que dá certinho aqui. E é 200 reais o novo. Zero, na caixa. Sim. Não. Eu não posso ficar por baixo do meu amigo Denis. Ah! Esse que é 2.500 reais. Entendesse? Tá certo, tá certo. Então tá bom, pronto. Compra. A gente tenta ajudar os amigos a economizar, aí ele gasta essa diferença comprando um bloqueio, comprando algum outro negócio. Sim, sim, sim. Não, ele quer gastar tudo. É, na verdade, eu penso assim, né? Hoje, nós, por exemplo, aqui tu tem um guincho, já um guincho de 12 mil libras, legal. A gente hoje, tudo que a gente economiza no jito, é pra sobrar pra comprar o guincho. Então, se o guincho custa 2, se tu economiza 500, é 1.500. Sim, exatamente, mas essa é a pedalada que a gente tem pra frente. Porque o cara acaba tendo, porque tem coisas que não compensa tu fazer, por exemplo. Por mais que eu faça um monte de coisa, eu não vou fazer um radiador. Não. Eu vou ter que achar algum que tenha pronto aí, que seja com preço acessível, principalmente, e vou instalar. Sim. Entendeu? Até eu achei bem interessante ali o do do Pala. Tem um radiadorzinho. O que? Sim. Ah, é do Pala, deu uma foto aqui. Ali é do Santana sem ar. Pode ser o do Uno também, que o do Uno também é certinho. A gente vai mandar foto pra ti do Uno pra te ver comigo. Mais 75 nós instalamos o do Uno. Do Uno, e dá conta do recado. Vamos ver agora, né? Porque o Botana ainda parou, né? Mas é pra dar. Mas dá, dá. Não foi uma ideia do Uno, já disse outro carro. Sim, sim, sim. Muito top. A vantagem do Uno é que ela já tem o vaso de sponsor na lateral, as mangueiras dão certinho para o AP, né? Sim, sim. Para o BF nada que impede de fazer o contorno diferente das mangueiras só. Tem umas trufas a mais aqui para ser certo. Eu estou vendo que esse aqui é um AP 1.8, né? 1.8. Mas ele é enjetado. É enjetado porque ele não tem acesso a bomba de mecânica aqui. Sim, sim. Está fechado. Claro. Mas tem outra coisa também. Só a tampinha aqui do comando já é diferente. Já é diferente. Até ali tu consegue ver o ponto ali em cima dessa tampa, né? Sim, sim. Você vai ver lá atrás. Pode ver por aqui. Sim. Porque quando tu coloca a flange da Adapta Brasil, eles não tem aquela janela de ponto. Então com essa capa mais nova tu tens o ponto aqui em cima. Sim, tu já conseguiu pela frente. E aqui botaram uma admissão e tocaram o carburetor. Exatamente. É barro, né? Não, que o legal é que também o AP que saiu injetado, ele já tem aquele sulco na entrada da admissão que é a direção do bico. Quando ele já é injetado, ele tem uma diferencinha no cabeçote, mas você tem como fazer essa alteração. Na posição do bico que sai os quatro bicos... É porque tem aquele cabeçote do ZFI que os bicos são no cabeçote. Sim, tem. Mas os outros estão na própria admissão. Isso, o AP que saiu na admissão, ele tem a entrada da boca, ele tem um leve fruto em cima. Ah, é? Não percebi, não percebi. Que na verdade tu consegue fazer. Sim. Quando não tem. Mas o que já tem, já tem. Já tem, é. É um trabalhamento. Isso, é um trabalhamento. Que fica legal. É. E o AP para injetar, esse aqui é... É, esse aqui foi feito ao inverso, né? Ele era injetado e ficou colocado no computador. Tem gente que faz isso. Mas para ele passar para injetado... Sim. Que na verdade poderia pegar, por exemplo, e botar a injeção original que saiu no AP. Sabia? Sim. 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 Tanto no monoponto quanto no multiponto, né? Sim. Tem a MI que é mais simples, né? Porque aquela EFI, que os bicos são no cabeçote, é mais complexa, né? Sim. Que ela é uma analógica, na verdade, né? Sim, sim. E o MI já é mais... E tem que botar FITEC, no caso, para controlar, né? Para gerenciar, fazer uma... Sim, não. A FOTEC tu acaba conseguindo a mexer em parâmetros, né? Que na original para mexer... Não. Não vai fazer um remap no motor apenas. Não. Não, não, não. Não tem porquê. Não tem porquê. Então bota ali para ti, tem uma FT300 aí, tá mais que bom. Sim. Se quiser. E funciona bem. Tu vai controlar a ingressão, ponto. Isso. Ou a ingressão, a injeção e deu, né? Sim. A FT também não precisa ficar ali, também tão à vista ali no painel. Está escondendo o porta-luva. Sim. Faz um acerto e tu não fica mexendo nela. Não, não. Esquece. Depois o cara acertou bem... A de vocês não. A de vocês ela já tem várias funções. É que na verdade a nossa é o nosso painel hoje. Exato. Tem velocímetro, temperatura do motor, pressão do óleo, é tudo ali. É tudo ali. Aí é outra pegada, né? Mas se eu quiser se esconder no porta-luva e deixar o painel original... Também só ia, né? Tranquilo. Tranquilo. Porque não precisa estar mexendo nela também. Sim. Eu programo uma vez, duas vezes pra fazer um parâmetro. Tu consegue fazer um parâmetro pra viajar, um parâmetro pra trilha. Se quiser. Exatamente. Trocando os rematos. Sim, eu posso botar três mapas nela. Ah, tô andando, quero outro. Mapa pra trilha, mapa pra estrada. Exatamente. Exatamente. E é... Sabe que de certa forma é bom. Eu não fiz ainda. De certa forma é bom quando você tem uma injeção, você tem essas oportunidades de mexer. Por exemplo, a minha, a ventoinha é ligada pela FT. Ok. E se eu quiser botar um módulo, por exemplo, em um mapa trilha, eu consigo ligar a ventoinha com 79 graus e ligar com 81, por exemplo. Eu consigo mudar aquela faixa de liga e desliga. Sim, sim. E essa parte que é legal. E tu pode mudar o ponto também, diminuir o ponto ou aumentar o ponto mais, fazer uma rampa mais baixa, fazer um corte de RPM mais cedo ou mais tarde. Isso tudo tu consegue fazer no mapa. Exatamente. É bom que tem uma segunda rampa, uma terceira rampa de programação que tu consegue acertar e tocar. Ótimo, beleza? Exatamente. Exatamente. Boa. A dosadorazinha que era a mesma que eu tinha. É como não tem entrada para bom. Mesmo se tivesse, quando é injetado, o comando auxiliar não tem o ressalto. Exatamente. Então não teria como botar. Aí já tem a bomba elétrica. E essa daqui ela ligava, ficava sempre ligada, né? Ficava sempre ligada. Agora ele adaptou ali o... Tem uma cebolinha de óleo aqui em cima, né? Sim. Fez igual eu fiz no... Isso, é. Peguei a ideia dali. Ah, tá. A cebolinha que enxaveia quando ela tem pressão de óleo. Isso, é. Os royalties, né? Depois ele tá ali. Não, mas vai dizer que não é um sistema legal. Não, é ótimo. Sim. Autamente, tu já tá protegendo o motor. Sim. Se por algum motivo perder a pressão de óleo, vai desligar. Pô, já desliga. Eu queria fazer, perder essa pressão na linha de combustível e desligar. Ainda não... Sim. Não me dediquei muito a isso e... Não, na verdade vou dizer uma. Se tu usar essa cebolinha na linha de combustível também dá. É só botar um Tzinho. E botar ela. Tá pronto. Se perder pressão... Mas é só que daí teria que eliminar ela daqui daí, né? Sim. Ou aqui ou lá, né? Eu parei meio que tivéssemos assim em conjunto, mas não tem como falar. Um conjunto em paralelo. Um conjunto em paralelo. Teria que ter uma centralzinha daí. Talvez um relé. Alguma coisa assim, é. Com dois acionamentos. Não, mas dá pra fazer. Só que vai depender de uma e de outra, né? Ou as duas caem ou qualquer uma delas desarmar não vai funcionar. Isso, porque uma desarmar não vai funcionar. É, então o relé dá. Porque tu pode alimentar o relé, por exemplo. Ah, um pelo positivo e outro pelo negativo, né? Exatamente. É. Uma tu faz pra aterramento e a outra tu faz pra positivo. Puta. É uma merda só como vocês são inteligentes. Ah, entendeu? Então é bomba elétrica e toma uma manguinha e vai ficar pegando combustível. Exatamente. Exatamente. É que nem aquela história que vocês estavam contando ao amigo de vocês. Provavelmente não foi habilitada a proteção na FuelTech pra dizer que se perdesse a proteção de combustível era pra encerrar tudo. Ah, mas ele tinha uma 300 e pouco, né? Não, ele já tinha a 500, né? A 350 ou a 500. Tá, mas que seja. A 350 já tem também. Já tem essa proteção lá. Então a proteção dele eu não sei porque a gente imagina que quando a flauta levantou, entende? Sim, mas se a flauta levantou, ela levantou na parte da pressurização do bico. Não na parte do bico do bloco. É, claro que tem pressão lá, né? Não, eu acho. Porque aí saiu a flauta com os bicos tudo daí. Ah, sim. E a pressão mesmo tá na traseira do bico. Sim, sim. Tá na flauta. Então provavelmente escapou ali. Provavelmente caiu a pressão. Como ele era turbinado, pode ser que ele já não jogou asfalto pra cima? Pode ser também. Que gira a pressão positiva, né? Sim, sim. Pode ser. Aí ia ser pressão igual. Sei lá. Às vezes não arrancou tudo fora, mas só levantou um pouquinho. Sim. Aquela pulverizada ali. Sim, sim. O bico abre um leque bom ainda. É um spray. É quase um spray aqui, um aerosol aqui. É. E ali ainda não é quente, né? Sim. Tudo é quente. Não faz muito que... Não, mas o da batatinha funciona bem. Sim, não. Já viu? Foi excelente aí. Sim, tá funcionando. Sabe, na hora virou o arranque e já tá com pressão. Chegou botar um botãozinho pra acionar independente da... Ainda não. É porque eu nunca usei. Mas é bom se tu fica parando muito tempo que a curva dá uma abaixada. Dá uma abaixada. Aí eu vou lá e desligo o fio e faço direto. Direto, sim. Tem que botar um botãozinho. Solta de tempo. Tipo, injetador de gasolina com carral. Isso. Isso. Só que direto na bomba. Direto na bomba. A bomba vai encher a curva e tu tirou. Sim. Vai ter que ter um relézinho acionado. Na verdade, sabe como é que eu fiz? É só jumpar aquele fio que vai ser um fio negativo e botar por um botão pra talhar o negativo. Fechar o negativo. Por fora da cebolinha. Aí tu consegue dar essa encheção. Muito bacana. Mas se tu anda uma vez por semana, 15 dias, tu nunca vai usar. Não, não. Isso vai ser pra dois meses, três meses pagados. Então ele vai precisar. É que não é sempre que ele vai pro shopping. Ah, sim, tá certo. Eu vou no mercado. Tem que descer o morro. Se eu subir é ruim. Ah, se descer o morro, ele vai desligado. Empurra, desce. Aí depois só na hora de voltar que ele tem que ligar. E aqui já tem o cilindrinho mestre. Já tava tudo aí também. Também inclinadinho, mas tá... Não, o cilindrinho... Ah, a cambuca tá invertida. Não, é invertida. É mesmo que já tentei pensar em viagem. Ela vai ficar ao contrário. É porque ela não é o original daqui. Não é o original do cilindrinho mestre. Sede bull, a linha Fuflac fica inclinado, né? Sim, sim, sim. E não... Mas tá aí, freio disso, tem na dianteira? Na dianteira tem, né? Trazinho já tá com o tambor. Tá com o freio de mão original. Mas... Maridade. É. Mas o dele é contado também, né? O dele é contado já, né? O dele é contado. O dele é contado. O dele é contado. O dele é contado em casa. Ah, sim. É que quando vai com o carro, você vai com a cilha. Tu volta, tá sem freio de mão. Vai lá e recula. É tudo umas vezes se consegue, porque a cilha não pega mais na comida. E depois ele vai botar o cinto de freio da disco atrás, né? É. Tá comprando todo mundo. Ele chegou na semana aí, agora... O kit de disco? Ele não trouxe assim. Tu não vê como ele esconde o jogo? Ele vai botar sozinho. Não, mas ele nem falou que comprou. É? Vamos descobrir agora. Já tá comprado há uma semana, já tá em casa... É revelação, é revelação. E ainda se diz nosso amigo. O que ele tá trazido hoje... Já tinha colocado? Já tinha colocado. Aí, ó. Tem um frio agora aí. E assim, se não terminasse hoje, também não diria, porque tá chovendo, ele não vai voltar pra casa de Egipto, porque tá chovendo. É. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Filma. Filma o quê? É de olhar no shopping mesmo. O tapete... Ah, não tinha nenhum boteço, né? Não, não. Mas o tapete aqui é muito chique, cara. Olha só. Isso aqui eu acho que é até marítimo, é? É tipo aqueles... Aqueles com a faixa de loja, assim. Mas os marítimos usam assim também. Sim, usam assim. É uma coisa assim, né? Bem fofinho. É? Você vai passar os pés. Você vai botar aquele original com aquele tapetão? Custa uma nota. Custa uma nota e... Vou te dizer, um câmbio de genete já muda o fio. É, não é? Pra você ir logo... Ah, não, olha a sério. É, até um deles, ele tinha o original, nós cortamos ele no meio pra não ter... Sim, sim. Olha o fio que ficou nosso volante ali, pra dizer que é igual, quase. Ah, aí ó. Olha pro tec, né? Aham. Mas é... Tu acha que ele é só tecnia fez na China também? Não. É. Eles podem ouvir, não tem problema. Você tem que abaixar essa coluna lá fora. É. A maioria das coisas é perfeita da China. Você tem que abaixar essa coluna, ela ficou muito pra cima, tá vendo? Sim, sim, sim. É, e ainda o copo aqui é muito alto no cubo, né? Tu sabe que eu vi um que botou a direção invertida no cubo? É, o que eu falei pra ele também. Ficou bonito, cara. Ficou parece aqueles modelos A. Sim, sim, sim. Aquele que o avanço era na direção. É assim. Aham. É pro fundo. Isso. Não, mas aqui tu pode encurtar também. É. Isso dali a gente corta. A gente é amigo, a gente corta. Sim. Aí, antes de chegar a semana que vem, já tá cortado. Não deixa a gente fazer o jupo. Ah, entendi. Entendi. Não tem. Nesse jipe, realmente a gente não fez nada. Não. O jumele. Ah, o jumele. O jumele. O jumele. O jumele. O jumele. O jumele mais alto. É. Não, é porque eles tinham dois diferentes. Na frente era um, atrás era o outro. Sim. E não era nada bonitinho. Aí ele comprou um jogo de jumele. Sim, eu botei um jumele ali. Jumele ali, zincadinho, novinho. É. É bom que o jumele mais alto, um pouquinho da dianteira, ele dá um pouquinho mais de cárter, ele fica menos chance de um chime, né? Sacoalhando lá. A lâmpada não tá me ajudando aqui hoje. Quer que eu pegue uma lâmpada sob essa lente, uma lanterna? Não, claro. Não, a gente tem aqui os dois celulares. Olha que puta russa. Agora cobrou a lâmpada. É que a bateria, a luzinha da GoPro, ele tá meio descarregada. Tá, tá ligue de vez em quando e para. Vocês vão ligar aqui, ó. Tem duas, tá? Uma na frente e uma atrás? Tem, tem, tem. Não, tá aí o bicho. É, não é. E aí o freio de uma original, aquelas coisas que tem para o baixo. É, tem a largadora de la roda? Não, tá no lugar, mas tem na fora. O cabo de guarda-chuva é daqui. O cabo de guarda-chuva é igual, né? Ah, é. E aí, tava até puxado. Tava. Tem uma galinha aqui, rapaz? Tem. Tem, tem. Tem, tem. Era um pouquinho diferente, né? Um pouquinho fora do padrão, então ele também retirou do lugar, ajustou. Sim. Até por causa da porta. E reclinado que ela é... Sim, ela rouba um pouco de espaço aí na hora de abrir, né? É, mas ela é bem feita a gaiola. Sim, sim. Ele tem uma gaiola pra frente, o Santo Antônio, e uma gaiola pra trás também. Ah, sim. Ele ia pra trás, assim. Mas era particularmente assim, ela fez. Sim. Não, mano. Tanto que eu mudei. É, então aí ele mudou. Mas ficou bom? Também disse que, não, nós vamos fazer. Quando chegava lá, tava pronta. Tava pronta e... Não sei porque que ele... Aham. Mas é nossa amiga. É, é. 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 Opa, tá à venda, tá à venda. Olha como é alto aqui, ó. Baixar, né? Ah, mas eu vou te dizer. Tudo é questão, ó. Tu viaja aqui, ó. E conforme, é um conforto... É, bem assim. Chega até a dormir, né? Chega a dormir. Não, mas acho que é muito alto, a gente baixar um pouquinho. Viaja a manteiga. Aham. Eu vou te dizer, tuas pedaleiras estão em uma altura bem boa. Tá, não. Ele foi bem montado. Foi bem montado. Foi bem montado. O banco tu chegasse a se abaixar um pouco, né? Baixei um pouco o banco, porque como era alto... Mais de um metro e oitenta. Estava muito alto pra cima ali, eu cortei e baixei. Sim. Meus amigos não fizeram soldar pra mim, tive que me enviar. Aham. Outro não avisou eles que tinha que soldar. Não, ele falou, ó, já baixei o banco. É. Vem assim. Eu vou baixar. Não, já baixei. Diminuiu a coluna mesmo. Sim. Tira o varão. É, é aquele tanto do cubo, né? Que vem pra cima. É. Acho que ficou legal. E ali ele botou os... Como a... O amperímetro dele não tá funcionando, né? A luz não tá funcionando, né? Ah, ali eu botei um... Para ligar a ventoinha. É. Aí ele não tá... Ele não apaga a luz, ele tá carregando. Eu botei um por fora, né? Sim. E tem uma certa temperatura, porque o companheiro tá incompatível com o motor assim, né? Velozinho, não fecha. E ele é programável? Aí ele é programável. Liga a ventoinha, puxa ali se eu quiser. Ah, é. Aí eu consigo ligar a ventoinha pelo cebolão, pelo botão, e puxa ali. Ele já tem uma opção da EFT. Uma opção da EFT. Tem que ligar a ventoinha pelo cebolão. É. Legal. Ele tá comprando em módulos, entendeu? Tem módulos. Tem módulos. A EFT por módulos é uma boa. É algum jeito, cara. A EFT por módulos é uma boa. Aqui eu tava vendo treinando, já tá com as máquinas. Tem que botar a P, né? Não vem pra trás. Não. Tem que botar pra frente. Aí a lavanda fica mais aqui, ó. Fica mais na mão até, né? É. Fica nessa linha aqui. Cada partida é só virar a chave dela. Só vira. Ah, essa arranca tá bem pesada. É, não. A arranca é só uma revisãozinha. É, tem que dar um... Eu vendo ele pegar bem, mas não. Tem uma dedaça. Tem que botar a... É, não quer botar a injeção. Nem lembra, mas não tem que. Esse daí é resonde. É um buchinho aí. Tá. Tem que tomar mim? Sim. É que esse não tem o Dimensionado, o Dimensionado dá uma diferença, uma ressonância gigante na escaseira. Ele ajuda... O Dimensionado ajuda o outro cilindro a drenar. Sim, a puxada. Não, mas o próprio barulho dele já muda muito o barulho. Porque esse aqui também tem um silencioso lá atrás, né? Mesmo os queimados dele. Sim, mas o barulho já é muito maior do que o Dimensionado. Olha aí, cara. Era quatro jimps, só que agora tem três. Um fugiu porque choveu. Um fugiu porque choveu. Muito legal. Tem todos eles que fazem jim com guincho, todos eles. Ninguém pode reclamar que não pode sair do lugar e precisa do outro. A não ser aquele amigo de vocês que foi embora, que era o... O Denis, ele não usa o Denis, então ele precisa do de vocês. É, ele não pode usar. É, ele não pode usar. É verdade, a única vez que ele usou... A gente vai falar isso, é verdade. A única vez que ele usou foi pra ajudar o outro a sair. Ah, então ele tá com crédito. Nós temos mais um amigo no grupo aqui, que é azul também. Azul também. O Dimensionado é o Vitara. Um cara daquele J... É o Canvas, eu acho que é. Canvas. Um conversívelzinho. Automático, automático. Ele também vai. O cara anda bem no mato. Anda bem, anda bem, anda bem. Falta uma altura e uns pneuzinhos. Falta um pneu e um livre. E camelo. E camelo. Mas vai bem, vai bem. Se é automático, é 1.3, vai bem, vai bem. É legal. É 1.6. É 1.6? É 1.6. 1.3 era um Samurai. Um Samurai. Ah, tá. Samuraizinho é um carrinho legal. Ele é um Samuraizinho. É um carrinho valente. E muito leve. Sim. Bem leve. Bem levezinho, bem gostoso pra andar, tudo. A vantagem é que ele vai na nossa frente, porque ele consegue chegar pelo menos uns 100 por hora de boa. Sim. Tem um ar condicionado, tem tudo. É um jipe completo. Sim, sim. Essa é uma vantagem do clube. É bom. Vitarazinho é bom, é. Mas o mato ele anda junto com a gente também. Tem até um... O irmão do nosso tio, ele tem um Vitara. Mas ele já tinha guincho, já tinha um lift, já tinha esse aqui. Cara, ele ia bem. Nós íamos pra Belchiora aqui, que é um trilhão bacana que tem aqui na cidade vizinha, Gaspar. E ele ia junto. Ele junta, dava legal. Dava legal. Claro, não é a mesma coisa que um jipezinho, né? Que é um F-75, mas ia legal. Ia se divertia bastante. Sim, sim. Eu imagino. Agora tem um Troller, aí ele tá meio depressivo, né? É, esse cara precisa pegar muito. Porque o vejimento tá um pouco mais alto. É, exato. E as coisas são um pouquinho mais caras. Mas é bacana, é legal. Tem até um outro amigo nosso que tem a TR4, também ia com a gente no TR4 e gostava de acelerar. Sim. É. Mas não anda mais também na trilha, assim. Sim, sim. Ah, mas é legal porque o cara se diverte. É. Mas assim, o que é interessante é que os nossos amigos aqui, tem tudo de mais ou menos parelho, entende? De pneu, de altura, de equipamento. Sim. Pra andar todo mundo junto, entende? Sim, sim. É, não. Aí tem um detalhe, né? Vocês estão pela diversão. Exatamente. Exatamente. Um grupo. Exatamente. Não competição. Não. Porque quando gerou a competição, aí começa a gerar as discrepâncias, né? Exatamente. Ah, 35? Uhum. Vou botar um 42. É. Passar e não vai passar. Ah, tem esse guincho elétrico? Vou botar um mecânico. Ah, tem esse motor turbo? Vou botar um bicicleta. Exatamente. E aí começa a competição, porque a competição não é só a questão de chegar primeiro, né? Exatamente. E aí tem o mais... Não. E aí depois vai daquele seguinte, entende? Tem um grupo ali, mas eu vou botar o meu pra arrumar. Vai ficar um ano na oficina. Aí tem um ano que tu não tá no grupo. Aí quanto tempo tu já entra mais empolgado? Aí a gente já bota pra vender. Também. Aí o outro... Ah, sei o que ele já não tá. Daqui a pouco o grupo tinha cinco. Só tem um, dois andando. Aí já dois não vai mais. Aí acaba. Sim. Não, e outra. Quando a gente tem, assim, um grupo, uma amizade, com os mesmos interesses, os mesmos interesses, tu acaba dando um apoio pro outro numa conversa. Uhum. Tipo, tu tá com uma dificuldade com arranque, não sei o quê. Aí tu não tá afim de mexer. Mas aí o Eng diz pra ti, não, vamos fazer o seguinte. Vem aqui amanhã, a gente tira ali, vamos dar uma olhada. Uhum. E aí o cara já disse assim, eu tô desanimado, mas tá. Já que ele tá oferecendo ajuda, vai ser mais fácil de eu fazer. Aí já chega tu aqui, olha aqui, pô, mas é brunzinha na ponta. Eu tenho uma. Aí pum. Ah, não, acessório tem. Tudo fica mais fácil. Porque tu tem o apoio, né? Mas isso aconteceu com o Moisés. Ele tava prestes a vender a F75, porque o motor dele, na verdade, é o BF. Só claro, pra tu fazer o BF do zero, o motor dele é aquele pequeno negócio que eu expliquei. Eu tava fumando, aí foi trocado os anéis e tal, foi feito uma meia sola. Mas não é aquela pegada toda, até porque já tá cansadinho o motor, né? Então, vamos trocar o motor que sai mais barato. Porque hoje tu fazer um BF não é barato. Sacar. Sacar. O que gasta num motor de Opal, você seguindo, é o que tu gasta no BF. Então vai... Talvez tu vai gastar até um pouco mais, se tu quiser umas pecinhas mais difícil de encontrar. Então, vamos partir pra um AP. Sim. Ele disse, cara, nós vamos fazer pra ti. Porque ele disse, não, cara, se eu tivesse que mandar numa oficina, eu não mandaria. Ele já tá tão traumatizado, né, de mandar pra oficina. Não quero generalizar, tem mecânico bom. Claro. Tem todo tipo de profissão, né? Mas a maioria dos metrônicos hoje em dia fogem dos motores antigos. É, exatamente. Não, não, mas pra adaptação, mesmo pra adaptação. Sim. Pra adaptação também. Sabe que não vai demorar uma semana, dois meses? Até a coisa não é tão complicada, né? Não é um projeto tão complexo que se tirar um... A adaptação, tu nunca vai conseguir prazo. É. Tu pode ficar preso numa peça que vai demorar um mês pra mim. É. Assim, não, mas assim, uma adaptação bem básica, que era tirar um BF e botar um AP. Claro. Não é muito suporte. Não, é filã de caixa que já tem pronto. Já tava pronto, ele já tinha tudo, ele já tinha tudo, né? Já tinha tudo, então era você tirar e botar, fazer suporte e motor, alinhar alguma coisinha e tal que tem que fazer. Então, cara, ele falou assim, ó, se não fosse vocês, nós três, né? Sim. O Gustavo ia lá, que tem o Vitara, o David ia lá e tal. Sim, sim. Mas sim, nós três pegamos junto e... Só não fizemos a parte elétrica porque é complexa a parte elétrica, né? E aí, assim, ó, pra nós fazer só nos sábados... Sim. Mas a parte elétrica ainda consegue... É. Uma pessoa com um pouco mais de vontade pra fazer. Sim, sim, sim. Aí teve esse Rodrigo aí, que é um camarada aí que a gente conheceu. Então, ele fez lá. Fez a parte elétrica. Ele lá durante a semana a fazer. É. Aí era mais fácil, né? Segunda, sexta, depois do horário de trabalho e fazer. E quando é o ramo do cara que é eletricista? Exatamente. Exatamente. Aí o cara, a gente faz? Sim. Mas tem que estar estudando aqui, ali, aquilo lá e tu acaba se enrolando. A gente faz pra gente, né? A gente faz pra gente, né? É. E aí quando eu disse, cara, se não fosse vocês vão fazer, eu realmente ia vender ela. Porque, cara, eu não tenho mais paciência de pegar, levar um... A F-75 numa oficina pra deixar lá, porque tu ia na segunda, tava uma coisa. Se eu ia na terça, tava igual. Se eu ia na quarta, tava igual. Aí na quinta, mexia um negocinho. Aí... Então... Aí eu... Que realmente, tu queres um projeto, tu queres que seja mais rápido pra poder usar. Sim, sim, sim. Porque se tu leva pra fazer um negócio numa oficina que demore três anos, pra ficar pronto, tu já não tens aquele tesão pelo negócio. Tu vai se pegar, dá uma volta... Sim, sim. E que pode quebrar, né? Porque fez feito de novo. E aí... E outra coisa. Uma coisa que eu... Que é uma coisa errada, que até eu já falei várias vezes no canal. Que tu quer montar um projeto e tu quer ficar sem carro, praticamente. Porque tu quer fazer aquelas coisas muito exorbitantes, muito elaboradas. Tu desgosta. Tu desgosta. Porque eu tenho certeza, em dois anos que tu fazendo, tu vai ter uns dez desgostos nesse percurso. Então, quando tu terminar, tu já não vai estar com aquele sentido. A melhor coisa é... Se o paralama tá caindo, anda com o paralama caindo. Arruma ele depois. Vem um dia, vem aqui, toca uma tinta no paralama, passa uma massa, lixa, e aí vem vocês e convido. Vamos dar uma volta? Cheira a poeira, passa uma tinta de pincel e vai andar. Vai andar. Entendeu? Porque esse negócio de tu deixar acumular um monte de feição pra fazer, pra dizer a bom parar, pra fazer tudo de uma vez só, vai te estressar e vai perder várias oportunidades de passeio. É igual um outro jipe. Eu não ia fazer um projeto daquele de fazer todo do zero se eu não tivesse um andando? Sim. Eu já tava andando do jeito que tava ali. Não, é. Ou não, eu tinha vendido tudo abandonado. Sim, abandonado. Então eu tenho esse aqui e eu não tenho pressa pra fazer. Claro que a gente quer fazer o quanto antes, porque é um negócio que tu tá lá parado e acaba... Só que se eu não tivesse esse daqui, vamos dizer, desmontar esse pra fazer, cara, eu sei que a parte elétrica dessa aqui tá feio. Sim. Só que... Tá funcionando? Tá funcionando, não vou mexer. Sim, sim. E outra, daqui a pouco tu te empolga um dia ali e diz assim, vamos mexer na elétrica e vamos fazer essa parte dos farol, por exemplo. É. Ah, ali faz a parte de farol. Vamos fazer a parte de ignição aqui da ligação de chá. Não sei o que fazer. Aí eu vou ter que ter ajuda dos dois, porque eu também não manjo nada elétrico. Sim, mas tu vai conseguir fazer aos pouquinhos, entendeu? É. Eu só sei se o vermelho for realmente o positivo e o outro é o vermelho, eu sei ligar. Agora, se o vermelho estiver ligado no preto, eu já vou ligar porque é vermelho e o vermelho. Aí vai pegar fogo, né? Mas esse... É, então realmente tu chama o outro. É. Não, exatamente, não. Eu até se eu ia a fundo, só que eu não tenho a paciência, né? Sim, sim. De aprender e fazer. Eu praticamente não gosto de fazer. Eu faço. Tanto que o dele foi assim. Nós botamos uma meta. Final do ano nós temos que fazer. Claro que ele queria fazer em uma semana. Eu disse, não, calma. Uma semana também é demais. Vamos botar uma... Vamos fazer. Vamos fazer. Então fizemos dele. Vamos deixar pronto. Entendeu? Mas fazer a coisa certa. E isso é legal que anda o negócio, porque todo mundo te ajuda, né? Exatamente. Tanto que quando ele comprou esse motor de Opala, tava ali, vamos trocar. Não, não. Já vamos trocar já. Já arranca fora e vamos botar. Sim, sim. Entendeu? Ainda mais que já era um motor de Opala. Não, então imagina o empenho que foi pra trocar o motor. Porque tu tá vendo que a gente não tem nenhuma girafa, não tem nada aqui. Não, a ferramenta de vocês é básica, né? É. Mas usando a... A, a, a... O guincho do meu com o cavaleto do balanço. Do balanço. Fiz que tem um balanço ali. Tá. É. Com a minha, 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 puxamos ali, puxamos, levantamos. O guincho de frente aqui, o jipe dele de frente, lá, lá naquele canto. Lá naquele canto. Lá. Aí botamos ali, fomos baixando, com o guincho levantou, puxou pra fora. Só que assim, tava no balanço, não passava, pôr o jipe pra trás. Pôr o jipe pra trás. Tira um. Baixa ali. Bota um pro lugar. Bota aqui pra frente. Isso foi feito pra botar o motor no outro jipe. No outro jipe. No outro jipe da mesma coisa. Só que lá na garagem da mãe ainda tem uns... Uns... Vem de madeira. Vem de madeira, no telhado é grossa, mas também foi passado. Aí tem espaço pra levantar. Aí tem esse guincho aqui, levanta tal, bota... Não, tem que achar uma solução. Entende? Porque o jipe tem as ferramentas, só tu usar. Exatamente. Salvou, salvou. Salvou. Porque levantar um BF na mão, é pesado. Claro que o BF é pesado. Não, e a gente assim ó, não foi só o BF. BF caixa reduzida. BF caixa reduzida. Tudo junto, o trem de força inteiro. O trem de força inteiro. O trem de força inteiro. Marramos no guincho, levantou... Aí tiramos o chassi de baixo, porque tava preso no chassi da casa. Tiramos o chassi de baixo, botamos o outro ali em cima, baixamos... Deu. Não, e é pesado o BF. É pesado. Nós da F75 pra tirar... É, dois moitos. Na F75, tiramos ele com uma girafa lá. Tiramos ela com uma girafa, fomos botar de um lado pro outro. Em quatro levantando aquilo lá, foi pau. Aí depois foi pegar o AP em dois, que era... Sim, sim, não. Não brinca. E até eu tava falando com um cara que é preparado, que é o TFC de Jeep, e nós pesquisei mais ou menos, né? Tem de 200 a 250 quilos o motor daquele. Sim. Tipo, 250 quilos com todos os periféricos dele. Falando com um cara que está lá, mexe com o Jeep e diz, Não, não é assim pesado. É isso aí. Então ele nunca tirou um BF, porque... Se o BF pesa. Pesa, paca-se. Pesa. Enquanto que o AP tem um 90 quilos. Sim. Entende? Se eu não me engano, tá? Eu catei alguns fóruns. Se não me engano, era 230 quilos que tem o BRF, né? Então... Não, é. Não, é. Só imagina, olha o peso que esse Jeep empurra. Aí tu, lógico, tu diminui o peso dele e continua com a mesma potência, que seria o caso do Opala. Sim. Tu só diminui o peso dele. Sim. Porque o Opala também é pesado para levantar. Sim, sim. O Opala também é pesado. O Opala também é pesado. Porque é um bloco de ferro, cabeçóis de ferro, ele é todo... De linha de produção. É. De linha de produção. Beleza? Então é uma coisa pesada. Mano, tu diminui a... É. Tu diminui o peso dele e já ganhasse... Sim, sim. O peso, potência e já começou a diminuir. Sim, sim. Exatamente. É. Aí tu começa a ganhar um efeito da potência que tu começa a sentir, né? É. Uma leveza. Sim. Que o Fusca mesmo, que é um carro que saiu há muitos anos, o motor é super leve, tira sozinho. Sim. Mas ele é leve também. Ele é leve também. Então, pelos 48 cv, 50 cv dele, ele é um parte no carro. Sim, claro. Tem potência... Ele sobra, né? Ele sobra, mas tem uma potência boa pra ele. Não falta o motor. Não. Tu nunca vai ver faltar o motor no Fusca. Não. Por mais rateando que ele esteja, vai cansadinho. Não. Tu não vai faltar o motor. Tanto que o Fusca tem o motor no porta-malas, né? Sim. Não faltar o motor. Exatamente. Sobrando de um. Exatamente. Eles viram que podia botar um no porta-malas. Vamos botar um no porta-malas também. Top, top. É. Bacana, bacana, gente. Isso aí. Mas o Jeep é uma buga, né? O cara que gosta mesmo, que... É. O que eu digo, a... É, cara, é... Assim como tem as pessoas que... Como é que eu vou te dizer? É tipo as confraria do cara que tem o troller, o cara que tem o Jeep. Sim. Cara, tem o Gol Quadrado. Sim. Exatamente. É... O Jeep se mistura em qualquer coisa. Porque o Jeep, se tu botar um pneuzinho, uma rodinha, tu vai lá no encontro rebaixado. Isso. Tu bota ali uma molinha nele e vai embora. Isso. Exatamente. Tem... Já há algum tempo. Um... Um Jeep... Militar, do exército. Com motor de Corvette. Ah, sim, sim. Eu já vi. É um foguete aquele carro. Sim. É um foguete. Um eixo aqui na frente, né? É, eu não sei como é que é. É... O pneu trazendo... Cara, ele é versátil. Ele se aberta e quer usar. Qualquer coisa. Ou universal, né? Ou universal. Ou universal. Se dá bem com os trollers, se dá bem com os hangers, se dá bem com qualquer um. Exatamente. É. E o cara que tem o Jeep também aceita. Não é... É muito ao contrário de alguns, né? Tem uns que não se misturam, né? Tipo os caras das... Overlanders da vida, eles querem viajar longe. Aí a gente acaba meio ficando pra trás. Ah, sim, sim. Exatamente. Mas aí a parceria... Dá um acompanhar também, se quiser. Dá, dá. Mas aí a parceria dentro do grupo. Não na mesma velocidade. Não na mesma velocidade. Mas aí é a parceria do grupo, entende? Exatamente. É como acontece muito até dentro do mato. O que eu sempre falo, cara, a gente... Quando a gente está numa trilha, o da frente olha pra trás. Sim. Cuida. Porque não é que o teu carro vai passar que o de trás não passa. Ou pode acontecer um problema. Então cuida. Porque daqui a pouco tu estás lá na frente e o cara não tá. E aí? Não pega o rato, tu tens que voltar. Sim. Então sempre, pô, cara, olha pra trás. Dá uma seguradinha. Sim. A trilha, que é uma trilha, já quer dizer que tu vai um empolherado atrás do outro. É. Passando pelo mesmo lugar. Sim. O cara tem que respeitar o de trás até o obstáculo que ele vai atingir. Uhum. Porque ele tem que dar um tempo no da frente. Exatamente. Porque por causa do da frente, talvez, se atolar, ele pode trancar e tirar a balde de trás. Exatamente. É. E acaba acolizando. É. E já aconteceu algumas vezes. Sim. O cara da frente sumir. Sim. Ou ficar lá. Porque às vezes até... Até quem tá na frente de um que tá vindo meio perto, tu tem que parar pra ganhar um espaço pra ele ter que arrancar de novo pra arrancar da frente dele. Exatamente. Já vai ganhar espaço. Exatamente. E já fica mais seguro. Sim. É que assim, na trilha tem o seu... É muito importante o retrovisor. Sim. Tá? E tu tens também, tem aquela manhazinha. Sim. Saber o tanto que tu pode chegar na frente. Claro. E o tanto que tu tens que encostar no cara da frente. Sim. Sim, sim, sim. Né? Tem tudo esse... Claro. Tem que ir me dosando. É, ir dosando. E cuidando do cara de trás. Sim, sim, sim. Porra, tu olhasse... Porra, faz dois minutos que eu não vejo o cara atrás. Pode ter coisa errada. É. Pode ter atolado. Pode ter estragado. Pode ter gostado de muita coisa. Eu parei pra tomar uma cerveja. Porra, bicho. Mas que bom que foi isso aí. Não, mas o cara da frente olhou. Porra, o cara não... Não veio. Não veio. Eu vou voltar, né? Ou pelo menos esperar um pouquinho, né? Sim. Porque as vezes acontece. O cara parar lá atrás porque quebrou ou caiu numa vala, uma coisa, não conseguia sair. E porra, até que ele puxa o guincho e tal, tira da vala, as vezes é só uma rebocadinha do cara da frente. E flui. Sim, as vezes o cara fica em X ali, fica meio no ar, não tem bloqueio. O cara fica engatado numa poça de moto. Exatamente. Exatamente. E acontece muito. Coisa besta. Aí tu chega aí do lado e te apoia. Não, a gente só faz assim, ó. Deu. É, bem assim mesmo. Faltou aquela... Aham, faltou aquela poça, né? Aquela poça, né? No tempo que aconteceu isso, na última trilhozinha, ele ficou em X. Porra, não ia meio pra frente, não ia pra trás. A gente se apoiau atrás no para-choque, ele pegou a roda dele e foi embora. E as vezes é coisinha besta. Coisinha besta, besta. O que é que não tem bloqueio? O que é que não tem bloqueio? Não tem ainda. Mas isso provavelmente já deve estar em casa, os bloqueios. Ah, sim. A gente tá guardado. Já viu do freio, né? Bloqueio cai. Ele já tá dizendo assim... Ele nem sabe que meu bloqueio cai na parte esquerda ali. Olha lá os dois bloqueios. Ainda é um bloqueio selecionável ainda. Nossa senhora! É verdade! Descobriu! Então é isso aí, gente. Já deve ter até os pneus 40, eu acho, em casa. Sim, mas ele já tá bem longe o pneu aqui, hein? Tá. Tá legal. Não, o Jeep dele tá... Não, o Jeep dele tá... Como eu falei, o Jeep dele tá legal, hein? Tá legal. É... É que assim, ó... Né? Começou a estar há um tempo, mas não tem aquele... Sim. A gente, desde que nasceu, tá andando no Jeep, né? Sim. Então... Tem aquele... Tem aquele feeling do negócio, né? Sim, sim. Tá tocado o que eu vou fazer, mas aprender que tem o Jeep, né? Exatamente. O Jeep dele tá... Pô, tá... Tá uma... Uma configuração assim que... E é um Jeep assim, ó, que ele vai... Não vai... Não é fácil de quebrar. Não, né? Porque ele não tem uma potência... Sim, sim. Extraordinária e não tem os... Não, é bem... É um conjunto bem... Bem equilibrado. Bem equilibrado mesmo. Exatamente. Não tem muito que... Quebrar, pode quebrar. Pode quebrar. Pode vender. E todas as peças tem quebrar. Mas... Mas como eu falei, ó... Ah, eu vou na trilha, eu vou quebrar. Mas tu pode andar quebrando na... Pode. Na garagem de casa. Sim, pode. Então se quebrar, é quebrar. Sim. Mas só vai quebrar se tu... Se quebrar andando é uma coisa. O pior é se quebra quando tá na... Sim, tá parado dentro de casa. Mas eu vou dizer aquilo que eu até falei uma vez. O cara que observa, de vez em quando dá uma revisadinha. Vai lá e se deita lá embaixo. Dá uma chacoalhada nas coisas. Vê se a cruzinha não tá folgada. Vê se não tá um grampo floxo. É. O cara já evita muitos problemas. Sim, sim. Quando tá precisando realmente. Sim. Não deixa pra fazer manutenção na trilha. Quando quebrou. Ou quando quebrou. É. A gente quer dizer assim. A nada só quebra. Mas eu não faço nada. Mas o pior de tudo é quando o cara sabe que tá ruim. Tá quebrando. Mas só vou andar. Vou andar. Aí quebra lá no meio do mato. Sim, sim. Aí todo mundo tem que parar. Dá um jeito. Exatamente. Acontece também. Acontece? Tudo acontece. Por isso que é legal o mundo do Jeep. Tudo acontece. Tudo acontece. Mas por isso que também é bom essa parte assim da confraria. Porque isso aqui. Já todo mundo se empenha pra fazer uma revisãozinho. Entendeu? Porque. O que que acontece. Tu no teu CJ3 ali. Tu tá ali mexendo. Bá. Meu terminal. A direção tava quase caindo. Já tá o Stallman. Vou dar uma olhada no meu terminal. Aí chega lá. Tá pior ainda do que o meu terminal. Tá pior ainda do que o meu terminal. Entendeu? Mas abre o olho, né? Porra, eu nem sabia que o meu tinha. Mas é. Nem sabia. Como é que tu vê a folga do terminal? Às vezes os caras não sabem. É. Como é que tu vê a folga do terminal? Ah, sim. Aí eu já sei. Vou dar uma olhada no meu. Aí cheguei em casa. Ah, exatamente. Puta que porra. E andava de boa. Nunca teve problema. Sim. Mas é. Nunca teve problema até o momento que teve problema. Que ele não sabia. Até que meu amigo olhou algo dele. Ah, sim. Também. E o problema é assim. Enquanto ele não sabia que tava com problema. Não ia dar problema. Não ia dar problema. Ele soube e deu a volta e quebrou. Sim. Também tem isso? Tem isso. Tem isso. Tem isso. Pensamento negativo, o nome disso. Exatamente. Exatamente. Pensamento negativo. Lady Murphy. Tem essa parte também. O cara meio que... É que tu observa... Já tá na reta ali, vamos dizer. Aham. Vê que o troço... Tá ligado. Mas tu... Já anda assim, né? O ouvido ligadão. Barulho, isso e aquilo. Aí já começa a aparecer defeito que nem sabia. Era daquele problema que eu tinha na reta. Sim. Tá. Eu só descobri que tinha defeito quando ainda tava leve. Quando parou. Escapava. Escapava. Sabias que tinha um problema. Sabia que tinha um problema. Mas porra, é lá dentro da caixa, não é fácil pra desmontar. Então vamos levando até onde deu. Sim. Deu no mato. Sim. Na hora que eu precisava. Porque tem um amigo meu que ficou trancado a 10 metros pra trás. Dá mais. Dava mais 10 metros. Dava mais 10 metros. Dava mais 10 metros. Então eu precisava ir até lá. Mas como você não tinha reta? Sim. Eu não consegui socorrer o cara. Sim. Eu não consegui ir pra trás? Eu não consegui ir pra trás. E o cara não tinha guincho? Entendeu? E aí o que tu ia fazer? Liguei pra ele. A sorte que nós moramos perto. Ele foi lá, puxou a gente lá. Cheguei em casa e montei a caixa. Mas até então eu não precisava ter te montado a caixa. Porque pra mim tava bom. E eu achei que tava bom. É só tava escapando lá reto. Botar uma insegurável aí. Até uma hora que não funcionou mais. Até uma hora que ela não chegou nem a entrar mais. Sim. Mas tu já sabia que tinha uma coisa errada. Tu sabia que tinha uma coisa errada. Mas manutenção é feita na trilha, né? Sim. Manutenção é feita na trilha, é. Mas não era essa a ideia. Não. Não gostei disso ali, mas... Mas é legal. Caramba. É. Eu também gostei. Essa que não gostou. Rio Monte. É isso aí. É isso aí, gente. Então uma hora a gente vai ter que marcar um dia aí pra vir. Pra ver eles em ação. Esses bichos. Sim. Hoje o tempo não ajudou. Tá tão bonito tempo. Hoje... É que hoje até dava. Mas assim, ó. Como eu sempre sou dessa opinião. Tu ir fazer um passeio, uma trilha, tu começar de manhã. Porque se der um problema, tens o dia e o tempo. É tudo pra conseguir resolver, entendeu? Não, não, não. A gente já teve esse problema. Nós fizemos uma trilha e tal. Aí nós saímos da trilha. Era cedo, sei lá. Era... Meio dia, uma hora da tarde. Aí chegou quatro... Aí paramos num barzinho pra dar uma descansada, né? Aí começamos a tomar a cirurgia. Quatro horas da tarde. Quatro e meia. Vamos pro Minela. Que é uma trilha mais pesada que nós temos. Vamos pro Minela. Não, porque... Vamos pro Minela, vamos pro Minela. Mas vai chover... Não, vamos pro Minela. Então tá bom. Aí cinco horas da tarde, fomos pro Minela. Não. Isso eles começaram a combinar às cinco horas da tarde. Pra gente sair do bar, levou mais duas horas e meia. Aí chegou lá e chuva. Aí que a gente foi entrar na trilha. Aí chuva. Aí descachou a chuva. Chegou lá o guincho de um que soltou o cabo, o outro não sei o quê. O meu jif entrou num banhado que ficou água até que... Água ficou na porta. Não, então... Deu tudo errado. Deu tudo errado. Então esse negócio de... Aí o cara vai chegar em casa meia noite até que tira tudo já. Aí era dez horas da noite e minha mulher ligando pra mim. Onde é que tu estás? Eu tô na trilha. Só que o ruído do celular não pegava. Eu tô na trilha. Só escutou esse trilha. E o jipe caiu num buraco, mas já estão saindo. Dessa conversa ela só escutou. Trilha e buraco. Imagina a cabeça porque ela pensou tudo. Sim, sim. E o celular não pegou mais. Não, que delícia. Morreram tudo. Morreram. Morreram na trilha. E nem sabe que trilha tá, né? Não. Ninguém sabe qual era trilha. Porra, vêm sair às 10 horas da manhã pra fazer uma trilha. Era coisa rápida. Que geralmente as nossas trilhas aqui na nossa região são trilhas... 2, 3 km e trilha, né? Mas é 2, 3 km de trilha. É rapidinho pra fazer. É, 2, 3 dias tá tudo em casa. Porra aí. Porra aí. Porra aí. Como é que tão demorando tanto? Porra, 8 horas da noite, 9 horas da noite tão saindo e chegando em casa ainda. Onde é que eles tão? Aí. Só escutaram. Trilha e buraco. Ficou, ferrou? Estão no meio da trilha. Morreram tudo lá dentro. Pra quem que eu vou chamar ali bombeiro pra você limpa com bombeiro. Onde então é? Vai procurar onde? Não tem? Senta em casa e espera chegar. Quando chega aqui tem lama que só aparece a barra do olho. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, legal. História. É, não. História. História. Alguém modificou antes. Alguém modificou antes. É verdade. E tá de parabéns. Tá de parabéns. Não, eu modifiquei as rodas. Não, não, não. Os detalhes pessoais. O que ele quis dizer é o seguinte. Se tu modificasse, falasse que ia pra um grupo ir. Não, mas só tu já fizesse. Ah, não, não. Não, não. Não vale. Tu modificou escondido. Ficou pra ele pronto. Diz o que ia fazer. Ficou pra ele pronto. Ficou pra ele pronto. Modifiquei sozinho. Não pode. É sacanagem. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. É isso aí, então. Mais tu queres ver? Ele já comprou os freios, né? Sim. Tu vai ver? Vou botar. Já botei. Vou ligar pra vocês e vou avisar. Já botei o guiche que não falou. Já botei o guiche que não falou. Já botei o guiche que não falou. Vamos te entender no canal. Vamos te entender mesmo. Muito legal. É um prazer, Nelson. Nós vamos fazer uma visita uma hora pra participar de uma trilha com vocês. Ah, vou. Tchau, tchau. Prazer em conhecer. É uma boa viagem de novo. Obrigada. Não, beleza. Pode vir. Hoje mesmo o cara ficou um pouco atrasado. É. Não, vamos marcar. Vamos marcar de vir aí. É bom. É bom, é bom sim. O cara inventa essas traquetenas tudinho pra gerar palmas. Ok, obrigado. Eu tenho que conhecer você. Pra gerar conversa. Até a próxima. Olha a carona. Você não sabe como abrir jipe? Pois é. Esse aqui está com mais curso. Olha a forma aí que eu vou entrar. Pode tirar o calçado. Dias da vida aqui abrir a porta, né? Ou não te conferir. É isso aí. Mas é melhor do que vir de Porto Alegre pra Busque e andar de jipe. É, claro. Andar de jipe é o mínimo, né? É. Com chuva ainda. Com chuva que é mais emocionante. Mas está no luxo esse jipe, cara. Na hora. Olha. É muita pressão. É. Valeu, Henry. Valeu. Obrigado, né? Até mais, gente. Tchau, tchau. Vemos em Porto Alegre e a Brusque pra andar de jipe. Com chuva o detalhe. Com chuva, né? E detalhe que eu estou seco. Isso que é o mais importante, né? Tem uma fumar aqui como nofinha. O nosso tem umas goteirinhas. É mesmo? Tem. Aqui em cima está vazando fogo. Aham. Mas aí a borrachinha aquela que fica no quadro, está muito podre a borracha. Sim. O problema é achar a borracha daquela macia, né? Pois é. Muito bom hoje, Pinho. Está bem confortável. Sério? Sério. Seixinho e mola está trabalhando bem. Um pouco disso. Só andei com o meu jipe, né? Sim, sim. Mas eu estou sendo com mola espiral, fica bem mais macio, né? Ah, ele fica ali. Acompanha melhor, assim, que o sente um pouco menos. Mas o teu está bem bom. Não, para ter que trocar, reduzir a relação dele, né? Mulher. Mulher para arrancar, assim, sabe? É aqui, ali na esquerda, né? É, mas tem uma direita. Não, não. Não, não. Não, na esquerda, dá para descer aqui? Não, vou deixar vocês ali no lado ali. Ah, tá. Ah, é pesado para arrancar, ó. Ah, é pesado. Olha, precisa reduzir um pouco. Ih, show, cara. Isso que é Uber de respeito. É, eu estou em casa. Obrigado. Obrigado, acho que agradeço pela visita, né? Maitei, obrigado, né? Obrigadão. Obrigadão pela carona. É, nada. A gente vai marcar uma hora dessa um passeio junto. Faça um bom proveito do meu presente ali, né? Vamos fazer, pode ter certeza. Ó, segura para mim. Valeu, Charlie. Valeu. Obrigado para vocês. Um bom retorno amanhã, né? Obrigado. Vou fechar aqui para não molhar tudo. Feito. Tchau. Viram aí, gente? Top, né? Até com direito à carona. Viu só? E não era só carona. Ele patrocinou a cerveja do Bebe Responde. Quem acompanha o Bebe Responde viu, né? Que a gente pegou aí. O Charlie deu um fardinho para nós aí de Heineken e a gente tomou aí no Bebe Responde. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. O Jeep do Charlie é top. A carona foi ótima. A carona foi muito boa. E abaixo de chuva ainda. Sem goteira. Sem goteira, é. Aqui eu estaria todo molhado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. E valeu aí, Charlie. E valeu aí, pessoal. Que... Como é que é? Foi o grupo inteiro que a gente mostrou o Jeep aí. Vou até citar nomes, ó. Denis, o Aloys, o Henry e o Charlie. É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Muito legal conhecer vocês. E em breve vamos fazer alguma coisa junto aí. Uma trilha, um passeio. Espero que daqui a pouco a gente apareça por aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.